Bem, no momento como desta quinta-feira, nós estamos recebendo aqui o Fábio Adriano Guimarães Pinto, ele que é médico veterinário. Nós estamos já na expectativa aí do mês de novembro, que é o mês de vacinação contra a febre afetosa. E ele vai falar sobre esse tema com a gente aqui dentro do nosso informativo Nova Era. Fábio Adriano Guimarães, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau. Tudo bom? Tudo jóia. Vamos falar do novembro, essa questão da febre afetosa, até porque é algo importante, nós estamos falando aqui de saúde, né? Sim, com certeza. Agora, a minha primeira pergunta que eu faço para quem está leigo no assunto, o que é a febre afetosa? Berimbau, essa é uma doença viral que acomete animais que têm casco rachado, casco partido. Então, bovinos, ovinos, suíno, caprino, búfalos, todos esses animais são acometidos por essa doença. É uma doença viral que causa aftas, aftosa, e causa um estado febril muito grande no animal. Essas aftas, elas ficam na boca e também na mucosa interdigital, que é no meio dos cascos. Então, todos os animais que têm casco fendido, eles são suscetíveis de pegar aftosa. Agora, a preocupação é só com o animal ou ela traz risco também para o ser humano? A princípio, ela não teria tanto problema para o ser humano, não. O maior problema para nós é quando ela comete o rebanho e o prejuízo que ela causa no sistema de produção. Tem aquela questão que se proíbe a venda da carne, traz uma questão social muito forte, né? Exatamente isso. A febre aftosa é uma barreira sanitária, né? Então, por exemplo, nessa globalização e mercados diversos, né? Ela serve como um agente punitivo no país que tem a ocorrência dela. Porque, como você falou, todos os produtos alimentícios oriundos de animal, de animais, onde ocorre a febre aftosa, eles são prejudicados na comercialização. E o que é, como é transmitida a febre aftosa? Então, a febre aftosa é transmitida por secreções, secreções corais, secreções respiratórias, de um animal que já possui para outro animal são. Agora, isso não é uma regra da Coama ou de outra empresa? Porque existe uma campanha, o Estado orienta, existe questão de multa, é obrigatória ainda essa campanha? Então, exatamente isso, né? A campanha de vacinação contra a febre aftosa é uma campanha instituída pelo Ministério da Agricultura e praticado pelo órgão de defesa do Estado. No caso, aqui do Paraná, da Par. Então, existe um calendário de vacinação contra a febre aftosa, né? Ocorre em dois momentos durante o ano, no mês de maio e no mês de novembro. No mês de maio é vacinado animais com menos de dois anos, né? E no mês de novembro, que é essa campanha que nós estamos agora, que vai começar semana que vem, é vacinação obrigatória para todos os animais do rebanho, todos, né? De mamanda caducando no período do mês de novembro. Qual é o manejo que se faz no rebanho? Então, o manejo que a gente normalmente faz com os animais, né? Para ter um processo de vacinação bom e adequado, é reservar um dia adequado, trazer os animais com tranquilidade até o curral, né? Dentro do curral, fazer a devida contenção dos animais no breto de contenção para estar realizando o processo de vacinação contra a febre aftosa. Nesse momento ainda, é possível você utilizar de alguns outros manejos, né? Por exemplo, a aplicação de desverminante e a aplicação também de vacina contra a clostridiose, que a gente conhece aqui comumente como a vacina de carbúnculo. Sei, sei. Mas a vacina de clostridiose, ela imuniza contra não só carbúnculo, como outras doenças, né? Outras doenças. Então, o manejo com o rebanho mais ou menos seria isso, né? Em relação à seringa e à vacina, alguma orientação especial? Ah, então, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Para você ter um processo de vacinação ainda adequado, é interessante que previamente a pistola de vacinação que a gente utiliza, né? Ela seja previamente limpa e desinfetada. Então, é interessante pegar a pistola, né? Dias antes da data da vacinação, né? Você desmontar a pistola, lavá-la, higienizá-la, as partes de vidro e de metal ser fervido, né? Trocar, por exemplo, as borrachas, lubrificar, para poder fazer o processo de vacinação. A gente utiliza, né? As agulhas curtas, as agulhas curtas. Normalmente, a dose de afitosa é 5 ml por via subcutânea. A gente utiliza fazer a aplicação na tábua do pescoço, onde a pele é mais solta, né? Lembrando que é obrigatória a vacinação somente de bovinos e bubalinos, né? De búfalos. Então, o produtor, ele tem que vacinar durante esse mês bovinos, né? E búfalo. Então, o que que acontece? A gente normalmente utiliza uma agulha curta, né? Para fazer a aplicação desta vacina. E aí, é interessante ainda lembrar que durante o processo de vacinação, se tiver a possibilidade de fazer a troca por uma agulha desinfetada a cada 10 animais, né? Então, você vacina 10 animais, troca agulha, vacina mais 10, troca agulha, para evitar aqueles problemas de aparecimento de abscesso, que a gente vê como um nódulo, né? Uma pelota na tábua do pescoço. Acabou a vacina, acabou as obrigações, ou tem algum procedimento pós-vacina? Então, logo após, o produtor, ele tem o período hábil de fazer a nota de compra de vacina no mês de novembro. E depois que ele terminou de fazer a vacinação, ele tem que preencher o romaneio, que acompanha a nota, que vai atualizar, né, a da par, com o rebanho existente que tem na propriedade dele e quais foram os animais vacinados. E ele tem exatamente até o término do mês de novembro para comprovar a vacinação na da par, né? Então, tem que levar a nota, tem que levar o romaneio preenchido certinho, né? Comprovando, assim, a vacinação. Se isso não ocorre, isso implica, de repente, em visita dos fiscais e pode até resultar em multas, né? Tolerando o bolso do produtor. Sobre a vacinação, mais alguma orientação que seria importante nesse momento? É um apelo, né, que possamos todos fazer esse manejo, que é de fundamental importância para a sanidade do rebanho, né? E quem sabe, assim, quando a gente conseguir altos índices, né, altos índices de vacinação e realmente a doença controlada, a gente não necessite mais de fazer vacinação contra a afetosa. É isso aí. Bem, aqui dentro do nosso informativo Nova Era, ainda dentro do momento Coamo, hoje nós vamos conversar também com o Sandro Alex, que é encarregado de distribuição da Coamo na unidade de Cruz Maltina, Borrazópolis. Então, primeiramente, que bom dia, Sandro. Dia 1º de novembro, como o Fábio já comentou, começa mais uma campanha de afetosa em todo o Paraná. A Coamo está preparando alguma promoção para seus cooperados? Bom, primeiramente, bom dia, Berimbau e os seus ouvintes. Nós estamos, sim, Berimbau. É com muita satisfação que eu venho aqui mais uma vez no seu programa e agradecendo mais uma vez o espaço concedido para nós informarmos aos nossos cooperados e todos os rádio ouvintes que nós teremos a campanha agora de afetosa, que começa nesse primeiro dia de novembro e se estende durante todo o mês de novembro. Nós teremos condições e prazos de pagamentos especiais. Dentre essas condições de pagamento, nós vamos ter, obviamente, a condição à vista, a condição para pagamento a prazo para vencimento dia 2 de janeiro de 2018, condição também especial para pagamento direto para 2 de abril do ano que vem ou, de repente, se a pessoa for adquirir uma ordenha ou algum equipamento veterinário de um valor agregado um pouco maior, nós também temos condições de parcelar em 24 vezes, obviamente, dependendo do produto e também nós temos a condição em pagamento em 3 vezes sem juros. Quais são os produtos que estarão à disposição dos cooperados nesse plano especial? Olha, Berimbau, nós iremos contemplar toda a linha de produtos veterinários, tudo que envolve a questão pecuária, vamos colocar assim. Porém, dentre esses produtos que nós estamos disponibilizando ao nosso quadro de associados, eu vou nominar alguns deles aqui para nós termos uma ideia. Seria os sais minerais, as rações e concentrados, vermífugos, herbicidas de pastagem, que é muito importante, troncos, morões, balanças, barracões, pensando aí o pessoal que mexe com gado leiteiro, que mexe com confinamento, ou até mesmo para guardar o seu maquinário, então os barracões também vão entrar nessa campanha, arreios, botinas, frascarias de modo geral, pensando na parte de medicamentos, rações de cachorro e gato, arames, e toda a gama de itens para a cerca elétrica, dentre outros produtos que eu não nominei aqui, por enquanto. Mais uma vez, o cooperado da Coamo terá prazo especial, linha completa de produtos à sua disposição, e também vai ter desconto, Sandro? Com certeza, Benimbau, esse é o intuito da cooperativa. Então, toda vez que nós soltamos uma campanha, nós temos condições especiais para os nossos cooperados, e dessa vez não será diferente. Então, só para se ter uma ideia, obviamente eu não tenho ainda em mãos cada produto que ele vai ter de desconto, mas eu já posso afirmar, de antemão, que os produtos vão estar variando entre 5% a 15% de desconto. Então, você vê, hoje, se falando aí em desconto, tudo que vem para diminuir o preço é muito bom para o produtor. Então, nós teremos produtos variando de 5% a 15% de desconto na campanha. Sobre essa questão da vacinação contra a febre afetosa, da Coamo, de fornecer produtos, mais alguma consideração, Sandro? Olha, Benimbau, nós teremos ali na Coamo, no hall de entrada, alguns dos produtos que estarão na campanha em demonstração para o cooperado e nós já nos colocamos de antemão à disposição, todo o quadro da cooperativa de funcionários, à disposição dos nossos cooperados. E você está falando ali do entrepôs de Cruz Maltina, mas isso aí acontece nas demais unidades, né? Sem dúvida. Todas as unidades da Coamo, elas estarão na campanha a partir do dia 1º de novembro. Então, durante todo o mês de novembro, nós estaremos atendendo todo o nosso quadro social. Mas, especificamente, da unidade de Cruz Maltina Borrazópolis, estamos à disposição de todos os cooperados, qualquer dúvida, qualquer produto que ele precisar, que de repente nós não tenhamos ali de momento no mostruário ou de repente à disposição dos nossos cooperados, nós fazemos o remanejamento para poder atendê-los da melhor forma possível. Hoje, aqui, a nossa região tem bastante confinamentos, né? Então, a pessoa, de repente, precisar de um tronco, balança, né? Para conduzir a sua atividade, dentre outros produtos que eu já nominei aqui, nós estamos à inteira disposição dos cooperados. E eu espero que o cooperado realmente, a partir do dia 1º, vá, compareça, até mesmo, porque nós trabalhamos com estoque berimbau. Então, nesse meio tempo, o cooperado precisa desse produto, se antecipe. Porque, a partir do momento que o nosso estoque zerar, já não temos aquele produto mais à disposição. Então, aquele dito, quem chega cedo, bebe água limpa. Perfeito, Sando. Obrigado aqui pela participação sua, do Fábio, fazendo aqui essas considerações, já orientando o amigo produtor. E qualquer comunicado, a gente está aqui à disposição, tá bom? Ok, Berimbau, eu te agradeço. Mais uma vez, oportunidade. E estamos à disposição de todas as pessoas que necessitarem da nossa ajuda. eu te agradeço. eu te agradeço. E aí,